Outro acessório Glock é o anel de acabamento para carregadores feito em polímero, tá? Ele é feito para carregadores de 17 e 19 tiros com aquela base prolongada do carregador. Vou usar como molde esse pequeno carregador de 15 munições originais, tá? É muito fácil a sua instalação, é só colocar por cima do seu carregador e ir descendo, tá? Aqui esteticamente não está tão bonito nesse final, porque essa é a base original do carregador. E esse anel é feito para aquela base expansiva de mais duas a três munições, tá? Ele é feito para dar um acabamento mais bonito na colocação do carregador para a sua Glock, tá? Pode facilitar a empunhadura? Um pouco. Mas ele foi mesmo fabricado por estética. Porque a empunhadura de uma G25, dependendo do tamanho da mão da pessoa, já é o suficiente para fechar na própria armação sem precisar de um resto de apoio, tá? Então, é um acabamento bem mais estético do que funcional, mas é interessante. Deixe o seu cabo mais novo. É isso aí. Espero ter sido útil. Anel de acabamento em polímero para carregadores Glock 17 a 19 tiros. É isso aí. Valeu!